Queridos da Live e do YouTube, fãs de Overwatch, é... Seguinte, nós temos que falar uma coisa. Nós não podemos fingir que tá tudo bem, tá? Eu gosto da Blizzard. Blizzard é uma empresa sensacional. Tem sido a... a fabricante dos meus jogos dos sonhos durante muito tempo, tá? E hoje eu não queria falar sobre balanceamento, meta, 50% ranqueada, competitivo, em geral, tá? É uma coisa bem pontual, é um fato. Não é opinião. Não é eu acho, eu sinto. Não é... É um fato, tá? E contra fatos não há argumentos. E o que esses desdobramentos, né? O desdobramento desse fato tem trazido à comunidade brasileira. O fato é... Servidor americano, sul-americano, desde a temporada 8, quando ocorreu a mudança das regras pela Blizzard, ele tem sido abandonado. Ele está numa situação completa de abandono, tá? Nos elos mais altos. Então não existe mais jogo acima do diamante. Já tem muito tempo. Muito tempo. Nós, jogadores, gostamos do Overwatch. O Brasil é um mercado consumidor gigantesco. Talvez não tão poderoso quanto os Estados Unidos, quanto a Europa. Mas é um mercado consumidor gigantesco. Talvez o terceiro ou quarto do mundo. E não é justo. Não é direito. Tudo bem que talvez a maior parte do dinheiro venha de lá. E a Blizzard é uma empresa. Ela precisa ganhar dinheiro. Mas não é justo. Simplesmente virar as costas pro servidor americano. Sabe? Essa mudança de regras fez com que o jogo acima do diamante perdesse completamente o sentido no nosso servidor. Não existe mais partida de diamante alto. Não existe mais partida com mestres. Não existem mais partidas com grão mestres. Não tem mais top 500 jogando. Não é porque o número de jogador é menor. É também. Mas antes da mudança dessa regra tava tudo correndo bem. Sabe? Tinha alguns problemas? Tinha. Mas era relativamente boa jogar com pessoas do mesmo nível. E hoje o que tem é uma smurf fiesta no nível diamante. Sabe? Todo mundo abre mão de competir. Eu abri mão de competir. Criador de conteúdo. Coruja. Ox. Casamento nerd. Outros. Patriota. Já abriu mão há muito tempo. Então... Blizzard. Por favor. Né? Vocês tão perdendo toda a base de apoio no Brasil e na América Latina pro Overwatch. É um jogo foda. É um jogo foda. É um jogo sensacional. Tem uma perspectiva gigante. Mas não é de hoje que o pessoal vem falando, vem com esse papo que o Overwatch está morrendo, o Overwatch está morrendo, o Overwatch está morrendo. E como é que eu vou dizer que o Overwatch não está morrendo pras pessoas que me assistem se eu tô vendo uma situação de completo abandono do servidor sul-americano. Aí... Ah, Ogro. É... Se você quer jogar no ranking alto, você tem que ir pro servidor norte-americano. Eu me nego a abrir mão da competição na minha região pra jogar em outra região com ping alto que não faz uso da nossa habilidade pra tentar pegar um ranking maior. Eu não sou jogador profissional. Eu não preciso de ranking alto pra me classificar pra coisa nenhuma. Eu quero competir de uma forma divertida e saudável. E... Olha só. Da temporada 8 pra temporada 13 que é atual, correto? São 10 meses. 10 meses. 10 meses é tempo suficiente que a comunidade tem esperado pra Blizzard fazer alguma coisa. Tá? E... Eu entendo que a Blizzard queira ter uma regra só pra todas as regiões. A mesma regra vai se aplicar pros Estados Unidos, pra Europa, pra China, pra Brasil. Mas as regiões têm peculiaridades diferentes e precisam ser entendidas de forma diferente. E o sistema atual que está em vigor na Sul-América, na América do Sul, não funciona. Não funciona. Tá? negar isso? Falar que está tudo bem? Falar que está divertido? Falar que dá tesão de perseguir um elo superior? Ah, vamos tentar um grão-mestre. É mentira. E eu gostaria de deixar isso muito claro pra todo mundo. Sabe? eu acho que, inclusive, nós temos que formar um coro de criadores de conteúdo, de jogadores profissionais, de pessoas da comunidade, porque a situação, brother, está crítica. E quando nada é feito a respeito, as pessoas começam a virar as costas. Esse é o resultado. Virar as costas. Quantas pessoas já foram pro Fortnite? Quantas pessoas já foram pro Battlefield 5? Pro COD 4? Pra outros jogos de tiro de outras empresas? É isso que você quer, Blizzard? Então fica aí meu desabafo. Né? Os desdobramentos de um fato. Grande beijo, Ludeste. Até a próxima. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Seus mamíferos deliciosos. Deixa seu like e a palavra de ordem de hoje é exatamente. Exatamente é um meme, uma zoeira aí com o nosso editor Dante. Quem acompanha as lives sabe. Então, obrigado pra mostrar que você é um dos fortes e assistiu até o final. Comente. Exatamente. Exatamente. Exatamente.